O prefeito Aramara está aguardando só apenas aqui os demais membros aqui da imprensa para que possa já falar sobre essas situações, a criação geral, em um decreto que será sendo divulgado no dia de hoje. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, muito obrigado. Estamos aí ao vivo na nossa live. Obrigado àqueles que nos acompanham pelo Facebook, pela nossa live, pessoalmente. Quero agradecer a todos e dizer da importância, nesse momento, de Podemos. Nesse primeiro assunto, nós vamos tratar aqui uma reunião, um assunto importante, que é essa questão da operação das nossas creches municipais e das operações das creches particulares, conduzidas pelas OSCIPs, melhor dizendo, não particulares, essas organizações que, claramente, de uma maneira muito, mas muito pessoal, tem contribuído e muito para o governo. Como eu já disse, é uma instituição, são instituições, são quatro instituições que têm um carinho, que o governo municipal tem um carinho todo especial. E hoje tivemos a oportunidade de reunir com três delas, não estava aqui presente a creche São Geraldo, exatamente porque nós tivemos a oportunidade de estar em contato com o Zé Ricardo, um empresário de patrocínio, que tem sido sempre um grande apoiador dessa creche, e é um amigo pessoal nosso, que pediu que gostaria de participar com a reunião também dessa diretoria em específico aí da São Geral. O mais importante é que nós chegamos num denominador, juntamente com o secretário de educação, com o nosso procurador Anderson, doutor Anderson, para encontrar uma solução. E, graças a Deus, encontramos, sentamos no diálogo, um diálogo certo, um diálogo produtivo, para que nós pudéssemos fazer aí esse novo protocolo da educação do Covid, um protocolo em que essas creches estarão assumindo essa modalidade. Nós vamos apresentar e receber o material apresentado. Estamos analisando a questão da juridicidade do trabalho que foi feito, realizado de 1º de maio para cá, para que o município possa avaliar e chegar nesse denominador com as creches. Cada uma delas vai assinar esse termo de adesão ao novo protocolo de educação online com o município. É um modelo diferente daquilo que tinha sido, evidentemente, contratado nos anos anteriores, porque ninguém esperávamos que essa pandemia tivesse. O importante é que nós conseguimos chegar num acordo nesse denominador. O município assumirá a condição de fazer o repasse para as creches do percentual necessário para a execução desta nova modalidade de educação. As creches solicitaram um percentual em torno de 50% para a elaboração desta nova modalidade de educação. O município já deve estar fazendo todas as suas planilhas. Isso será feito acompanhamento via planilhas técnicas, via planilha do relatório das despesas, evidentemente, e ficando nesse percentual das despesas, vamos dizer assim, com essa nova modalidade de prestação de serviço. O município fará esse aditivo ao contrato de prestação de serviço que vai ser assinado enquanto perdurar essa pandemia. O importante é que, com a graça de Deus, com muita conversa, com muito diálogo, conseguimos chegar a um bom termo. Eu aproveito para dizer que fiz várias colocações com todos os presentes, diretores das creches, que a politização, a maneira como, às vezes, uma das creches, em específico, a São Geraldo, utilizou desse mecanismo, inviabiliza o diálogo. Nós vamos, com a diretoria dela, esclarecer todos esses pontos e também com a presença, como eu disse, do nosso amigo empresário, José Ricardo Cacheta, tenho certeza de que vamos poder chegar a um bom termo. É importante dizer que, com a educação, com a saúde, isso não pode haver uma política partidária. Pode haver defesas de ideias, até acreditamos nisso. Mas o caminho que estava sendo tomado não é o caminho correto. É bom que se diga, e eu quero deixar sempre registrado, que na nossa gestão em governo, nós assumimos dívidas passadas do Fundeb, pagamos isso. Sempre tivemos pagamentos para essas creches da maneira correta. E mesmo assim, no final de 2018, quando sequer o Estado punha os dinheiros do Fundeb, ou seja, fazia a retenção desse governo federal, o município aprovou uma lei em que, por recursos próprios, todos vocês da mídia sabem disso, com recursos próprios do município, nós mantivemos a operação dessas creches. Não é meu interesse nenhum assumir nenhuma creche, mas todas elas que tiverem problemas, o governo está pronto para sentar. Em específico, a creche São Geraldo, nós vamos, como eu disse, estar sentando com a diretoria e o Zé Ricardo, para definir esse novo rumo da creche. Se ela não tiver condições, o município pode perfeitamente assumir a creche e tocar, não tem dificuldade nenhuma. Não é nosso interesse, mas o meu compromisso, como já aconteceu no passado, eu quero aqui reafirmar, todos os pais dos alunos, todos os alunos da creche São Geraldo, que podem ficar tranquilos. Essa creche não vai fechar, se necessário o município estará presente, pode fazer a assunção, como fez no ano passado, com a creche Criança Feliz, e foi uma feliz iniciativa que o município teve. Ampliamos a área de atuação, todos vocês podem ver que essa creche foi e estará sendo muito bem colocada. Mas nós temos certeza de que, com a presença aqui da diretoria, nós vamos explicar os fatos que estávamos colocando. E hoje foi muito bom, porque nós colocamos toda a questão jurídica que envolvia esse processo e as razões que levaram a administração a tomar as providências. E é importante que se diga que todos os recursos que vêm, eles não são direcionados a, vamos dizer assim, o recurso de Fundeb, não é que ele é daquela creche A ou B ou C. Ele é um recurso da educação básica e o que a creche tem? Ela tem uma relação de prestação de serviço com o município. E compete realmente ao município, seja com a creche ou com qualquer atividade, fazer a conferência da prestação desse serviço e a efetividade do serviço contratado. Nós tínhamos essa interpretação, é uma interpretação que está aí sendo defendida, inclusive no judiciário, e isso vai ajudar a demonstrar claramente que o município está correto. Mas, graças a Deus, volto a dizer, com muita conversa, mostrando que esse é um governo de gestão, um governo sério, nós chegamos a esse acordo para que cada uma das creches possa prestar, durante esse serviço da pandemia, esse serviço diferenciado na educação dos nossos alunos, eu diria das nossas crianças aí, dos nossos bebezinhos. Falta definir, então, uma creche só, que é a São Geraldo, para ter essa conversa também, para fazer então aquelas quatro creches que advêm e recebem esse recurso que advêm do Fundeb. Acredito que a creche São Geraldo esteja, estará no mesmo caminho das demais, porém, nós temos realmente que sentar com a diretoria, foi um pedido até do próprio Zé Ricardo, que é uma pessoa com quem nós temos o maior vínculo de amizade, a creche colocou, a creche em específico, a creche São Geraldo colocou na mídia várias vezes, que tinha dificuldade financeira, então, o município de Antimão pode assumir, não tem dificuldade nenhuma, já estamos preparando toda a documentação para isso, e poderemos assumir sem problema algum, se tiver que ter algum entendimento, mas queremos fazer isso de comum acordo, como nós fizemos com a creche Criança e Feliz, assumimos sem problema algum, com muito boa vontade, com muito bem-querer. O senhor disse essa questão aqui, o senhor não tem interesse, o senhor não tem interesse, o senhor está falando aqui da questão das creches, não tem interesse. Caso essas creches, não tiverem esse interesse, antes de passar em rede de salvação, pode ser definição para a creche São Geraldo, então, portanto. Qualquer creche que não possa, não ter a condição de prestar auxílio, isso o município tem por obrigação, de tomar as providências, porque não pode deixar as crianças, os pais de família, desassistidos. No nosso governo, nós tivemos um caso, que foi uma experiência positiva, e caso a creche São Geraldo esteja, as outras três possam assegurar que não, que é tão consciente, e entendem que a conversa foi muito positiva. Vocês podem entrevistar, inclusive, a diretora de uma delas, que vai estar confirmando. Agora, em específico, a creche São Geraldo, nós vamos ouvir, mas o município, pelo que nós vimos aí na mídia, a creche colocando, que não tem essa condição financeira. Então, eu não posso deixar a creche fechada, eu não posso deixar as crianças desassistidas. Nós estamos prontos para assumir, e fazer, tocar para frente. O prefeito, agora a própria diretoria da creche São Geraldo, já falou falando que não tem esse direito de passar, essa questão que falta definir, com essa definição, vamos ouvir, então, o prefeito, nessa coletiva, nessa manhã, aqui, de quarta-feira, dinheiro repassado aí, para esses símbolos, para ajudar a custar essas despesas. Como eu anunciei, foi nesta reunião aqui, nós já definimos, inclusive, houve um pedido por parte das próprias entidades, considerando... Essa redução do grau de despesas, e redução das atividades, que as aulas presenciais custam, então, foi proposto por eles mesmo, esse número de 50%, para que o município pudesse ver. O que o município colocou, é que vai receber as planilhas. O que ele pode pagar, e deve pagar, nós estamos analisando os protocolos, do Covid-19 para cá, é que, em ele, havendo essa prestação de serviço, e essa justificativa, pode aderir, sim, a essa condição, e fazer esse repasse dos 50%, enquanto houver a pandemia, ou seja, sem as despesas presenciais, de gastos com alimentação, e os demais. Mas que as creches continuam tendo aí, como foi justificado na reunião, essas despesas, e que eles acreditam que o repasse, chegue a aproximadamente esse percentual. E o município, então, através da Secretaria Municipal de Educação, vai fazer esse protocolo, e vai dar oportunidade, para que, enquanto fizer a gestão do Covid, que as creches possam receber, esse percentual, para prestar essa nova modalidade de serviço, que seria uma educação à distância, vamos dizer assim, ou um acompanhamento à distância dos nossos alunos, de zero a três, um plano de trabalho, de três a quatro, outro, e de cinco em diante, outro plano. É basicamente isso. Agora, com relação à Cresce São Geraldo, eu volto a dizer claramente, se depende da capacidade deles querer ou não, isso nós vamos conversar aí, se tiverem, o problema é que eles vieram a dizer que não tem condições financeiras. Então, como não é essa condição, o município pode, inclusive, adotar medidas, até da própria intervenção, fazer outras medidas, para tocar a creche. Mas nós não vamos permitir que a creche feche. É isso que o município não pode permitir. O prefeito, eles alegam que as atividades no centro de educação, continuam sendo realizadas. Inclusive, até protocolaram uma ação, o Ministério Público, em relação a esse negócio que não vem sendo feito, mesmo as atividades sendo realizadas. Então, essas atividades, nós vamos agora, através da Secretaria Municipal de Educação, conferir qual o custo, é esse o projeto. Com as outras três creches, já está definido. Que esse custo dessa atividade é algo em torno de 50% dos valores hoje. Se entendermos que isso é, realmente, o custo, e que como nós chegamos a esse acordo, o município vai fazer esse protocolo de intenção, de trabalho, que é um novo modelo de atuação, e as demais creches estarão, então, fazendo esse aditivo ao contrato. É importante dizer que o contrato que essa creche teve no passado foi de prestação de contas, de aulas online. Se ela não vai prestar aula online, cabe ao município, então, fazer o aditivo ao contrato, e as aulas presenciais, me desculpe, e agora, com essa nova modalidade, adequar o custo. Agora, cabe ao município desejar e tocar, vamos dizer assim, com relação a, foi realmente feito, em específico, pela entidade, mas, mais especificamente, representando a creche, São Cristóvão, essa denúncia no Ministério Público. Nós estamos respondendo ao Ministério Público de forma clara por que o município não fez os repasses, e os repasses não foram feitos exatamente porque a modalidade contratada era uma modalidade presencial, não existe essa despesa devidamente comprovada, e vamos aguardar a decisão aí. Agora, especificamente sobre as atividades futuras, nós vamos discutir com a diretoria e com esse representante que pediu, né, o tempo para estar conversando. O nosso objetivo, eu volto a dizer, não é assumir, mas, se for preciso, vamos assumir, sim. prefeito, o decreto, com relação ao decreto? Vamos falar agora, num segundo momento, a questão das academias, a questão do prefeito, vamos estar aqui ao vivo. e a questão dos centros de educação infantil em relação aos repasses. Vamos aguardar aqui, três anos. A aula online é uma aula muito mais sem produtividade, vamos dizer assim, porque você está fazendo em aula online para crianças de zero a três anos. Mas, essa questão da aula e da modalidade com as creches, é importante dizer o seguinte, que o município está buscando uma solução, vamos dizer assim, jurídica, negocial, que seja permitido a ambas as partes tocar o processo. É isso que nós queremos. A única creche que tem um ponto fora da curva aqui é a creche de São Geral, mas nós vamos sentar com a diretoria e vamos colocar claramente. O que precisa deixar claro é que se não houver a condição financeira, o município tem que assumir, porque a creche não pode fechar. Os pais, os alunos que estão lá precisam e o município está pronto para isso. É isso que a gente precisa deixar claro. Prefeito, qual é a relação ao decreto? Vamos falar agora sobre o decreto. Nós, importante antes de falarmos do decreto aqui, como está sendo colocado, nós fizemos juntamente com o nosso jurídico uma adaptação, uma leitura muito profícua das normativas do Estado dentro do projeto, vamos dizer, esse Minas Consciente. E temos a certeza de que o nosso decreto do Covid que nós estamos publicando na data de hoje, ele vem contemplar na quase totalidade estas atividades do programa e naquilo que às vezes a gente entende que tem uma condição de flexibilizar, como você mesmo colocou aí, questão de academias. Nós temos as academias para as áreas de saúde, que nós entendemos que as academias, respeitado esse número máximo de utilização, que agora nós reduzimos para 30% da capacidade, com o distanciamento dos alunos, limpeza constante dos equipamentos com álcool em gel, uso obrigatório de máscara, inclusive durante o exercício, isso vai nos permitir então também ter práticas da saúde, práticas saudáveis no nosso município. É importante dizer que o município de patrocínio tem dado conta de fazer o seu dever de casa, tem dado conta de tomar as providências, nós fizemos um trabalho já ao longo desses mais de dois meses aí de pandemia, de março para cá, ou seja, quase 90 dias, dando conta de controlar. E é importante dizer que as medidas que nós tomamos estão conscientes com isso, estão nesta linha e eu volto a dizer que a própria Onda Verde tem a condição da situação da abertura de bares, lanchonetes, nós vamos implementar, porém, com muito mais rigor na quantidade de pessoas, não vamos admitir de hipótese alguma as aglomerações e é importante dizer, aqui eu quero me dirigir em específico aos nossos proprietários de bares, lanchonetes, em especial, que tomem o cuidado, porque vocês mesmos, se não tomarem o cuidado, vão ser os provocadores do fechamento dessa atividade e voltar numa condição anterior. Então, é importante que cada proprietário tenha essa consciência, não vamos aqui, como diz o outro, não tem ninguém menino de dois, três anos de idade que a gente precisa estar puxando a orelha toda hora. Então, eu vou deixar claro, as condições de operação estão muito mais rigorosas, estarão mais no sentido, mas permitindo a atuação para que cada um possa, de forma clara, ter o seu sustento e acima de Deus. Nada. Deus possa pôr a mão na cabeça dessa cidade, pôr a mão na cabeça de cada um e nos guiar para dias melhores. É o que eu posso pedir. Então, tudo começa novamente a funcionar, então, portanto, com as medidas, com as restrições, com algumas... com as escadarias e mais. Sim, a partir de amanhã estaremos nessa condição. Ô, prefeito, agora, em aproximadamente 10 dias desde o último dia 5 de julho, porão, aproximadamente 114 novos casos do Conselho do Conselho do Conselho do Conselho com a capacidade de vida de acima e de acima em relação aos novos dos próximos dias e ainda mais em relação a esses estabelecimentos. Nós estamos... É importante que cada um de vocês entenda que a nossa preocupação não é o número frio do número de casos que há. É o número de casos que tende a aumentar e isso é natural. A nossa população é muito maior que muitas cidades. Tem cidades do nosso porte populacional em que os números são mil, mil e duzentos casos para cidades de cem mil habitantes. A nossa projeção é realmente de que os números cresçam. Nós estamos preparados para isso, mas o mais importante que é tranquilizar. Observem o número de casos curados. As pessoas que estão se curando, estão realmente passando, ou seja, o pico da pandemia já mostra que haverá um declínio. E o mais importante, pelos estudos do nosso acompanhamento do comitê, que nos sugeriu essas medidas, o mais importante para deixar claro é o fato de que, nesse momento, nós temos aí um momento em que a curva também das atividades gripais começa a decrescer. Ou seja, a temperatura começa a ficar mais amena, tudo isso começa a ser um fator positivo para a nossa cidade. Eu volto a dizer, a nossa preparação enquanto nós estivemos aí com o comércio todo fechado foi feita. E é isso que nós precisamos nesse momento. Fizemos o nosso dever de casa, fizemos as nossas UTIs, preparamos tudo isso. E hoje temos condições de tomar essas medidas que eu tenho certeza estarão aí atendendo na plenitude os planos do Estado com as ondas verdes nesse momento. O prefeito, tem detalhe que muitas reclamações ainda estão a questão que eu questionei o gerente operacional da aviação com relação à questão do transporte coletivo. Essas reclamações são que alguns horários o ônibus estão sendo notados. Em volta aquela questão de que a questão de que algumas cidades estão tendo essa fiscalização e como que o prefeito pode proceder? A gente sabe que a empresa o irmão do senhor pode ter aí algum tipo de fiscalização, uma orientação para redução do número de pessoas ou aumenta o número de ônibus em determinados horários. O importante é isso. Nós já notificamos há um compromisso que agora a partir do dia 20, próxima segunda-feira, foi apresentado os números de demandas e tinha realmente demandas em pico, mas a empresa já apresentou e já está implementando a partir do dia 20 da próxima segunda-feira, haverá maior o número de veículos cerca de 40% o número de veículos em operação. Ou seja, nós vamos melhorar muito essa demanda nos horários de pico. A empresa demonstrou claramente que nos horários entre pico não temos essa demanda, mas nós solicitamos. Inclusive, tive já a informação de que a linha do Congonhas já está em operação e vamos ter agora a linha que passa pela General Astolfo Mendes também lá no Parque das Sábios. Prefeito, o único decreto até hoje mudou a sua opinião em 15 dias para que esses estabelecimentos como bares e restaurantes sejam reabentos? Primeiro, o crescimento assustador do número, assustador não, crescimento, vamos dizer assim, muito positivo das pessoas que foram infectadas estão se recuperando. Se você observar o índice de pessoas que estão se recuperando melhorou extremamente. E o mais importante, o percentual de utilização da UTI, das UTIs para o COVID está permanecendo na faixa de 40, 42%. Significa o seguinte, para vocês terem uma ideia, construímos aqui nos Centros Viva Vida uma equipe toda, 25 enfermaria, mais 5 leitos próprios para a UTI. nenhum desses leitos ainda foram utilizados. Por quê? Porque nós estamos conseguindo recuperar as pessoas sem precisar da internação. Isso nos motiva a manter a linha com aberturas graduais e gradativas. Muito bem, está aí, ao fim do ano, a tirada.